E aí galera, beleza? Eu sou o Zee e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo daquela série de em que engine esse jogo foi criado, né? E dessa vez o jogo que eu escolhi pra mostrar pra vocês foi o Terraria, tá? Eu já mostrei em que engine o Minecraft foi criado, o Free Fire, o Roblox, tá? E agora é a vez do Terraria, beleza? Vocês podem deixar aí nos comentários qual jogo vocês querem que eu veja, em que engine ele foi criado E eu vou trazendo aí, né? Aos poucos, de vez em quando eu vou trazendo um vídeo assim Pra meio que ser informativo pra vocês, né? Foi uma série que vocês gostaram e tal, então eu vou continuar trazendo Então vamos lá ver em que engine o Terraria foi criado Galera, só pra gente começar aqui, né? Pra quem não sabe O Terraria, ele é um jogo sandbox, né? De ação e aventura 2D Que os próprios desenvolvedores, né? Falam que ele foi criado e inspirado sim no Minecraft, né? A gente vê que a diferença é que o Minecraft é tridimensional, né? Já o Terraria não é Claro, você não tem como comparar o Terraria com o Minecraft, só que ele é com a mesma pegada, tá? Que você tem que construir as coisas e tal, tem que explorar o mundo Só que é tudo em 2D, né? Tudo de lado ali Isso torna legal, divertido de jogar, né? Eu acho que é difícil alguém não conhecer o Terraria ainda Então vamos lá Pra gente começar aqui, o Terraria, né? O jogo, ele foi criado por duas pessoas inicialmente Que foi o desenvolvedor mesmo e a sua esposa Isso é bem diferente aqui comparando com os outros jogos, né? Que foi desenvolvido por várias pessoas, mas nunca era assim familiar, né? Esposa e tal, então isso é bem diferente Eu tô colocando o nome deles aí na tela, tá? Então, a empresa, né? Que foi fundada aí por esses dois desenvolvedores Foi a Relogic, eu acho que é assim que chama Relogic, o Relogic Que é uma empresa aí que tem vários jogos, não só o Terraria, mas tem um monte ali Eu acredito que o Terraria seja o mais conhecido, né? Tá aqui, ó A empresa é mais conhecida por desenvolver e publicar a Terraria, tá vendo? Então, ela é mais conhecida por isso mesmo Igual Mojang, né? A gente fala aqui, ah, Mojang, Minecraft A gente já pensa logo no Minecraft, né? Então, é nessa pegada aí Aí aqui, a gente já chega na parte da Engine, né? O Terraria foi desenvolvido usando a Engine proprietária Conhecida como XNA Framework, tá? Isso aí é um framework da Microsoft, tá? Que se chama, a gente pode abreviar por XNA, tá? Eu já vou explicar um pouco mais o que significa esse XNA Framework Mas eles falam aqui que a escolha foi porque ela permite aos desenvolvedores Criar o jogo de forma eficiente, né? Focando na jogabilidade e na experiência do usuário Aí, um dado que eu encontrei e recente é que tá falando aqui, ó No entanto, é importante notar que a XNA Framework Foi descontinuada pela Microsoft E a continuidade do suporte do jogo Dependeu de esforços da comunidade Tá vendo? Então, o que dá pra ver é que Ela foi desenvolvida por esse framework aí Da Microsoft Só que ele já foi descontinuado, né? Não existe mais Mas como todo mundo já sabe, né? Os jogos, né? Eles podem continuar sendo desenvolvidos por outras Engine, né? Eles podem trocar de Engine tranquilamente Então, é... O que fez com que o jogo continuasse existindo Foi o suporte da comunidade, né? Que fizeram com que Dessem continuidade e a criação dele Mesmo com a Engine, né? Mesmo com o framework que era usado Principalmente ser descontinuado Aí, falando um pouco aqui da XNA Que também pode ser chamado de Microsoft XNA É um framework que serve para o desenvolvimento de jogos Para computadores com Windows Para o console Xbox 360 E para o Windows Phone 7, tá? Ele vem a ser substituído ao Manager DirectX E pode ser baixado gratuitamente Olha só Então, comparado aí com algumas outras Engines, né? Tipo a Unity que criou o Free Fire e tal É... Diferente aí de outras que são Engines proprietárias Tipo... Ah, o Roblox tem sua própria Engine O... É... O Minecraft tem sua própria Engine Aí a gente meio que não dá para instalar essa Engine E criar um jogo nosso Aqui, né? Igual a Unity Esse framework aqui da Microsoft A gente consegue instalar gratuitamente, né? Como eu falei Em Windows Xbox 360 Olha, ele é antigo aí, né? E para o Windows Phone 7, tá? Eu acho que pode encontrar Até outras formas de instalar Até em outros tipos de dispositivos também, né? Aí a gente está aqui Indo para uma área mais técnica E falando Da linguagem de programação Que o Terraria usa, né? O motor, né? Do Terraria É o XNA Gamer Studio 4.0, tá? Que é o motor, né? Que alimenta o jogo E usa a linguagem C Sharp, tá? Então... É... O Terraria foi desenvolvido aí com o framework Da Microsoft E usando C Sharp Então só para deixar claro aqui E falar mais uns termos técnicos Desse framework da Microsoft Eu vou explicar para vocês aqui Lendo mesmo Que eu acho que fica bem mais fácil de entender Microsoft XNA É um conjunto de ferramentas Frameware Com um ambiente de tempo De execução gerenciado Que a Microsoft desenvolveu Para facilitar o desenvolvimento De videogames, né? De jogos XNA é baseado no .NET Framework Com versões que rodam em Windows Xbox 360 O XNA Game Studio, né? Que eu falei que usa C Sharp Pode ajudar a desenvolver jogos XNA Que é com o framework O conjunto de ferramentas XNA Foi anunciado em 24 de março de 2004 Na Game Developer Conferência Na Califórnia e tal Então... É um framework, né? Que foi usado Para ser desenvolvido o Terraria, né? Porque tem muitos jogos aí Que não teve uma engine sólida Assim, onde você instala uma engine e tal É... Frameworks também, assim Pode ser que aconteça E foi usado porque facilita A criação do jogo e tal Mesmo que Terraria, né? É mais complexo do que parece Só que foi assim que foi desenvolvido E... Com o C Sharp, tá? Então, galera Isso aí era mais um vídeo Dessa série aqui De em que engine Esse jogo foi criado É mais um vídeo informativo aí, né? Que eu vi que vocês gostaram E eu tô trazendo assim, né? Eu vou tentar trazer Sei lá, de duas em duas semanas Ou um vídeo desse aqui por mês Pra deixar vocês informados Em relação às engines Que criaram tal jogo, tá? Dessa vez foi o Terraria E resumidamente O Terraria foi desenvolvido Pela Helogic Que é uma empresa ali Fundada por um desenvolvedor E sua esposa, né? Hoje já tem várias pessoas Mas no início, né? Inicialmente foi por um desenvolvedor E sua esposa Eu falei aí que Funciona em Windows Xbox 360 e tal Mas isso aí É o framework, tá? O Terraria mesmo Funciona em vários tipos de dispositivos Até pra celular A gente encontra, né? Tem na Play Store e tudo Pra você instalar e tal Então Esse aí é o tipo de De plataforma que suporta Agora o XNA O framework usado Pra desenvolver É só pra computador Beleza? Só lembrando Usando o XSharp Então se você quiser, sei lá Baixar pra tentar criar Algum tipo de jogo Por ser mais simples E não ser de fato Uma engine, né? E mais um framework Da Microsoft Que pelo que a gente viu Foi descontinuada Mas que Ainda continua sendo Desenvolvido Pelos desenvolvedores, né? Pela comunidade e tal Por ter o apoio Grande aí Da galera que Gosta do jogo Então Se você é novo E gosta desse conteúdo Sobre Desenvolvimento de jogos Programação e tudo mais Se inscreve no canal, tá? E se você gostou do vídeo Daqui da maneira Como eu expliquei E passei a informação Pra você Deixa o like Beleza? Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Que vai sair Segunda-feira Valeu